Meu nome é Vera, eu conheci o trabalho do doutor Eduardo há dois anos atrás. Eu tomava remédio para depressão já há 25 anos, tentava parar, não conseguia. E quando eu conheci o trabalho dele, eu estava tomando a metade do remédio. A minha filha já conhecia o trabalho dele, os livros. Ela sempre falando, mãe, tira o açúcar, tira o açúcar, muda a sua dieta, faz uma consulta com ele. E eu sempre resistindo, porque eu amava um doce, um chocolate. E foi assim, gradualmente. Tirei o açúcar, aí ela me convidou para fazer uma semana de vegana, fiz. Aí depois ela me convenceu a comer duas semanas de clodívoro, fiz. E me senti muito bem. Aí foi onde eu decidi fazer a consulta com ele. E hoje estou aqui, já há dois anos, já com o clodívoro. E me sinto muito bem, a energia é outra, tenho mais disposição para fazer mais coisas. Então, eu super recomendo, muito bom. Já li dois livros dele, estou já começando o terceiro. Então, super recomendo a vocês. Comprem o livro, leem. E se tiver vontade também, a curiosidade de estar procurando ele, né? Que eu super recomendo também. E é isso, muito bom. E as coisas, gente. Clodívoro é muito bom. Os bolos, a sobremesa, tudo. Muito bom mesmo. Foram 20 anos usando o remédio, né? 25. 25. E dois anos já sem o remédio? Dois anos. É o que eu te falei. Agradeço primeiro a Deus, né? E depois, ter conhecido você para me ajudar com a dieta. E sem sintomas da depressão, etc. Não, o sintoma, às vezes, é igual assim, você largar um vício, por exemplo, da droga. Às vezes, mas é muito difícil, sabe? Muito diferente de antes da dieta, né? Muito diferente de antes da dieta, né? Assim, porque o viciado em droga, ele sempre, às vezes, né? Mas é muito diferente, é muito leve. E a saúde muito melhor depois do futebolismo. A saúde muito melhor. O meu estômago, eu tinha muita dor de estômago depois que eu comia. Virava aquela bola. E principalmente quando eu comia produtos animais. Hoje não, hoje eu não tenho mais dor de estômago. Como, né? Vontade fruta, vegetais. E tranquilo. Legal, legal. Legal, legal. Legal, legal. Legal, legal. Obrigado.